Fala rapaziada, beleza? Bom, aqui é o Churupita, eu vim fazer esse vídeo para poder divulgar o nosso canal, o Desocuparam, certo? Vamos trazer vídeos aqui para vocês sobre gang player, sobre jogos, lançamento de filme, sobre reviews, trazer um conteúdo com relação à história para vocês, temos outros participantes que vão aparecendo em outros vídeos aí. O intuito mesmo de fazer esse vídeo é mostrar um pouco a cara do nosso canal para vocês, e também a gente tem que fazer esse vídeo aí para poder ativar nossa conta no YouTube, né? De praxe. Bom, deixe aí o comentário de vocês, as críticas, os elogios, e sugestões que vocês queiram aí para a gente poder fazer os próximos vídeos para vocês, que seja um conteúdo bem legal. Não deixe de curtir, dar o seu like lá, e siga a gente. Isso aí, galera. Valeu, muito obrigado, e até a próxima e o próximo vídeo.